Na bala eu pulei, nem olhei pros pico, mano, eu troquei É o hate que começa, então Só bora Demorou Bora que bora Bora bebe Salve, Lex, satisfação, hein, hate Salve, Andrade, vamos que gama PDA antifascismo, primeira batalha da noite, hate começa Estrala DJ Tisse, meu Deus, é DJ Tisse que tá aqui, galera Olha só Acabei de ver o nomezinho dela aqui em cima Que saudade, meu amor Todo mundo aí, galera, manda um salve pra DJ Tisse Salve, salve, Monstrona Família BDA na casa Quatro versos, começando Salve Ah lá, tá presente O beat já tá rolando, já? Tá saindo? Não, não, ainda não Putz, tá rolando aqui, peraí, quer ver o que aconteceu É o quê? É duas rimas, família, pra começar ou quatro? Outra, dois versos Tudo dois, tudo dois Demorou, demorou que é o rei de um Andrade Eu rimando em qualquer canto da minha cidade Eu sou tipo poeta, escrevo igual carro, sou um monte de andar Então pega a visão, meu moleque Que agora eu vou falar pra tu Tu é carro, o Drummond de Andrade Eu sou tipo Cris e meu irmão é o Dru Mano, você pode ser o Dru Tá ligado? Vai tomar no cu Que eu te bato agora, eu te amato Se ligar no flow que eu faço pra tu Mano, tá ligado? Que agora eu vou ter que bater nesse hate? Acho que eu vou te matar, meu parce, então eu não vou cair nesse bait? É, não vai cair no bait? Você não conhece o hate? Tu é daquele que se mata pra ter um kit da Bape? Ha, entende meu parceiro que eu te falo que eu não tô por Ibope Tu se mata pelo kit da Bape enquanto nós lutamos com o choque do Bop Mano, eu luto com o choque do Bop, pelo Hip Hop Você tá ligado? Que eu chego pesado, meu mano No freestyle agora eu não vou entrar em choque Porra, você tá tirando, meu mano? Eu chego aqui e mando a relevância Você fala como se fosse só você Só que o Hip Hop inteiro é militância É, militância Só que tem uns cara que tá panguando Que posta muito na rede social Mas na rua eu nunca vi andando Nunca vi pisando Nunca vi em canalinha de frente Mas agora é o hate MC Que trabalha na linha e na gestão inteligente Então cala a boca, meu mano Você tá ligado? Você é vacilão No museu eu já colei E você? Cadê na Leste lá, Sabatão? Eu não vi não, tá ligado, meu irmão? Então se liga agora, não é parada Que eu vou te quebrando, mano Mostrando que é maior a minha caminhada Demorou? Eu tô na levada E agora eu vou te explicar Eu só não colei na Leste Porque ainda não tive a condição pra colar lá Mas assim que o dinheiro entrar Eu vou pisar lá, sem drama Aí tu vai ver o hate MC Acabando com a sua fama Cala a boca, meu mano Você tá ligado que eu sou kamikaze Vai colar e tromba os cria E vai perder na primeira fase Sem maldade, você não aguenta Você não representa na improvisação Se na internet tá tomando pau Na rua, você não vai aguentar nada, não Perdei na primeira fase Fechou, fechou, brabo O cara tá conseguindo o zóio Eita danado Satisfação, monstros Foi trocação do começo ao fim aí, certo? Satisfação aí Muito difícil aí pra vocês votarem Mas ó, voltem com a consciência, certo? Sem fortalecimento de amigo De fã Nada Essas ideias mesmo é pra votar justo Tá rolando, tá rolando Vamos que vamos Por favor, tem que colocar aqui pra mim Pra mim ver Ó, o bagulho tá como? Juntinho, ó Vai Com 54% dos votos O primeiro round foi de Andrade Valeu, valeu Terminou, começa, hein, moleque? Olha só, da hora, da hora, da hora Vamos que vamos, caralho Ó Mão mano, cê tá ligado Que agora eu vou improvisando Eu vou te matar na net No DF Quando eu tô colando Tá ligado? Que eu represento o movimento Eu vou colar na no relógio Por cê perder o seu tempo Demorou Olha só Eu não curto a lombra Tu vai colar no DF E passa vergonha Até porque eu te explico Que a minha ideia é única No DF eu te amasco Na batalha E também na música Melhor cê ficar, mano Bem quieto e bem calado Se eu colar no DF Eu saio com o bolso lotado Com o show lotado Porque eu sou pesado Com os meus parça Cê tá ligado? Fala merda não, mano Não arrasta É, demorou Olha só que é improvisada Tu volta com o bolso lotado De letra improvisada E olha só Que minha rima é Essência Vai sair com as rimas improvisadas Do DF é referência Letra improvisada? Parceiro tá falando merda Eu acho que não entende nada Cê sabe que o barato Não sai caro O rei de rimando Tá mais confuso Que discurso do Bolsonaro Letra improvisada mesmo Na essência Tu vai pegar nossas rimas E usar de referência Tu vai ver nosso freestyle Vai falar Carai, que avançado Deixa anotar E levar pra casa E distribuir em São Paulo Referência do DF Eu vou mandar essa resposta O rei te rimam comigo É o puro suco da bosta Tá ligado, meu parceiro Que eu conheço o Murica No freestyle não conhece Por isso que não é zica Tu conhece o Murica? Demorou Vou te explicar E eu que sou amigo do cara Antes dele começar Então é dessa forma Meu freestyle não é previsível Do que adianta conhecer o Murica E não rimar no mesmo nível Que legal, meu mano Pra mim Você é feio Você é amigo do Murica Seu amigo no recreio Se fuder pra lá O cara é meu amigo também Não vem botar sua banca Que aqui cê não mandou bem Não é amigo do recreio Suas ideias não colam Ele era meu amigo Dentro e fora da escola Ele escrevia altas E eu escrevia também Agora tu vai querer pagar pau dele Pra ver se ganha de mim também Fechou, fechou, fechou Chambra, papai Bravo, bravo Os caras brigando Pelo Murica aí, pai Os caras não são o primeiro Eu sou mais amigo do Murica Que que vai ser? Bravo, bravo Só foi Mas aí, família Retiremos pro terceiro Satisfação total Vai ter bate e volta Mais uma vez aí, certo? Tá ligado, mano Cê não tá rimando No freestyle agora Cê não cumpre com o papel Já papo é Murica Meu parça agora Sente o bote da Cascavel Cê tá ligado Que agora eu vou ser cruel Nesse freestyle Eu venho com flow pesado Você não consegue chegar Porque não consegue me alcançar Quando o nível é de improvisado É, demorou Tu só fala do Murica Aqui na levada Tu se esconde Já que o assunto é Murica Hoje eu vim Pra poder suprir minha fome Então segura a onda Que no freestyle Eu vou adiante Eu ganho de você Na batalha da aldeia Na esquina paranoia delirante Esquina paranoia delirante Pode ir pra aqui Eu vou esquiar É, meu mano Eu sou tipo avalanche Que agora, mano No freestyle Eu vou enterrar Cê pode ir pra Não vai ganhar Aí, meu mano Eu chego no proceder Aí, hate Depois da pandemia Eu vou no DF Meu mano Só pra bater em você É, tu quer vir Aqui no DF Meu mano Eu não deixo pra depois Tu vai vir aqui no DF Felizão Levar uma peia E não vou deixar Pra depois Entende, meu parceiro Que agora eu te falo Disciplina Tá pensando Que o DF É qualquer lugar Que tu vai chegar E mandar qualquer rima Olha esse merda Meu mano Rimando depois com depois Cê não sabe nem fazer O simples, mano Pra me ganhar Tem que comer muito feijão Com arroz Cê tá ligado Que eu te bato Tia-tia-co Aí, moleque Cê é fraco, né Quisito improvisação Aí, não adianta Falar que vai me bater Porque cê não vai aguentar Aqui nessa trocação Demorou que eu te falo No freestyle E agora eu sou consciente Eu posso rimar Depois com depois Mas cada depois Vai ter um sentido Diferente Então segura sua onda Arroz e feijão Calma, aqui não é tique Eu como arroz e feijão E ainda faço Andrade de bife Cala a boca, mano Cê não é inteligente A gente fala de depois Eu falo de agora Só que agora Meu mano Toma derrota de presente Você não é fluente No freestyle O beat para Mas agora Eu te bato nessa improvisação Aí, hate Eu levei o terceiro E não adianta Você vem falar que não Demorou Demorou Que tu falou Que é o presente Mas agora Meu freestyle é o início Tu pode ser o presente Eu te ganho em qualquer tempo Porque eu rimo bem Desde o princípio E é dessa forma mesmo Que aqui Eu tô dominando A gramática Tu falou que levou O terceiro Quer ganhar a vitória antes Mas ainda não entendeu Dessa temática Ooooooo Não é que eu entendi Fecho Ooooooo Tinha uma boa Tinha uma porra Calma Tô calma Não, tinha última não, cara Tô contando essa porra Respeito Não, beleza Eu falei que eu tinha uma boa Não falei que eu tinha Ah tá Eu entendi Você falou assim Era a última Eu tinha a última Eu entendi É louco, cara É nóis Satisfação total Porque nós é muito parceiro Tá ligado Então Foda lá 2 a 1 55% dos votos Andrade Próxima fase Certo? Louco, louco Satisfação, hate De verdade, meu mano De verdade, mano Obrigadão aí Pela batalha, leque Ó, bora É nóis Satisfação aí Batalha da aldeia Satisfação mostra, hate Representou demais Satisfação Andrade Andrade aí Alva, certo? É nóis, irmão Tamo junto, brabo Def na casa Qualquer coisa Liga no Instagram E hate aleatório Que nós tá atividade aqui Todo momento Chama, papai Agradece Alva Alva, tô batendo No seu HUD É sério, mano Os bico Veio arrumar problema Tchau, mano